No vídeo de ontem eu montei um time só com as lendas, só os jogadores icon aí da Copa do Mundo, velho, vocês gostaram? E hoje então a gente vai tá fazendo com os jogadores que jogaram aí a Copa do Mundo, mano, os jogadores da atualidade. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aí e vem comigo montar esse timaço! Tá afim de ficar gemadão? Vai de Rei dos Coins, a melhor opção para o seu gift card. Aqui você escolhe o valor exato da compra e ainda tem cashback, mano, link na descrição. A formação que a gente vai tá usando é a 4-3-3 ofensiva mais uma vez, mano, e só vai valer cartas da Copa do Mundo. Não vai valer esse Pelé, porque ele é icon, né, teve aí no último vídeo, só vai valer as cartas normais. Eu não tenho nenhuma aqui no meu time, então bora lá pro mercado comprar essas lendas e montar o melhor time possível, hein, mano? Dá até saudades dessa época, né? Bom, eu tenho 232 milhões e um sonho aqui nessa conta, né, velho? Será que vai dar pra montar o melhor time? Vamos tentar, né, ó, vamos filtrar aqui a Copa do Mundo e agora a gente começa nas posições, né, ó. Começando, como sempre, pelo goleiro e aqui não tem segredo, né, ó, tem vários goleiros bons. Tem a carta do Courtois, tem o Chesney, o Neuer, o Martínez aqui, mano, não vai valer porque são só as cartas normais aí, mano. Mas se vocês quiserem um time aí full essas cartas, mano, deixa aí nos comentários que eu posso tá trazendo também, mano. Aqui, vou tá escolhendo aí a carta do Neuer, né, mano? Foi um goleiro que eu usei aí na época e não me arrependo, esse goleiro era bugadaço, pegava muito. Quem usou ele tá ligado, né, velho? Aqui o goleiro não tem segredo. Mesmo ter a carta do Courtois, que também era muito boa, inclusive melhor que a do Neuer. A que eu usei foi a do Neuer, mano, então eu tô até com uma nostalgia aqui nessa carta muito boa. Vamos pra zaga agora, mano? E aqui tem bastante zagueiro, mas a zaga mais usada por todos, velho. Tinha a carta do Van Dijk. Isso aqui, mano, era o melhor zagueiro do jogo. Não tinha ninguém que passava, é uma muralha. O Van Dijk era bugadaço, se bobear é até hoje, né? E aqui, mano, eu vou escolher a carta do Conly Bali, porque foi um outro zagueiro aí que eu usei. E também era muito bugado, mano. Muito bugado. Conly Bali é brabo, então vai ser ele aí, ó. Vai tá fazendo dupla com o Van Dijk, ok? Beleza, zagueiros fechados. E agora vamos para a lateral esquerda. Quem que a gente tem aqui, mano? Não, eu vou lembrando das cartinhas que eu já usei aí também, ó. Aqui a gente tem duas opções, mano. Eu usei aí o Guerreiro e eu usei também o Jordi Alba. Porém, o Jordi Alba, pra mim, era o melhor, mano. E é ele que vai tá vindo pra esse time. Jordi Alba aí, mano, era insano. Que carta, hein, velho? Que carta. Dá até saudade. Dá muita saudade, na verdade, desse evento, né, velho? Lateral direito, a gente tem aí, ó, a carta do Hakimi. Foi uma das cartas mais usadas. Eu acho que foi também a mais usada, né, mano? O Hakimi era o lateral mais caro aí na época. E vai tá vindo, então, aí pro nosso time. Hakimizada 106. Linha de defesa fechada. E agora vamos pro meio campo, mano. Vamos começar aqui, ó, pelos meio campistas, MCs mesmo, né? Aqui não tem tanto segredo também, velho. Vou pegar a carta do Modric. Essa lenda aí, né, velho? O Modric é insano. E, mano, a carta do De Jong, que foi uma das cartas mais usadas aí também de MC, mano. Tem o Paquetá ali e tudo. Mas o De Jong foi uma das cartas mais usadas. Dá até saudade. Olha esse meio campo, mano. Tem o Paquetá aqui, mas eu não vou pegar ele, não, mano. Vão ficar De Jong e Modric. Aqui de MEI, mano, a gente vai tá comprando duas peças, porque eu vou tá improvisando uma, ok? Tem a carta do Neymar, se eu não me engano, né, de MEI. Vamos ver aqui? É, tem ele e tem o Messi, mano. A gente vai tá trazendo esses dois, tá? O Messi, eu vou improvisar ele ali de PD. Não tem problema, pra esse time temático aqui vai dar certinho. E o Neymar vai ficar aí com o nosso meio de campo pra ele, né, velho? Esse Neymar aqui tá caro, hein, mano? Tá caro, ó, 56 e 700. Vamos fazer uma ordem aí a esse preço, porque eu acho que vai dar contadinha aí a nossa moeda, né? A gente vai dar contadinha. Sobraram 104 milhões. E agora bora pro ataque, né, mano? Faltam duas peças aí. O primeiro, vamos pegar o PE aqui, mano. Que também não tem segredo. É outra carta que eu usei muito aí, ó. Tem o Vini Júnior 606. Tem o som, mas eu tô falando mesmo. É do Mbappé, mano. O que essa carta era bugada? Não tá escrito, mano. E ainda ele tem aquela comemoração, tá ligado? Essa carta ainda tinha. Não sei se a EA tirou, né, mano? Essa comemoração dele. Porém, tinha. Vamos ver. Essa carta aqui era insana. Deu trabalho demais aí pras águas adversárias, mano. Esse Mbappé aqui fez muito adversário que tá. Esse peso, hein? E por último, mas não menos importante, o nosso atacante aí, velho. E eu tô falando dele, né, velho. Cristiano Fera Ronaldo valendo seus 80 milhões aí, né, mano? Mas essa carta também era absurda. E é ele que vai tá fazendo o nosso ataque aí, né, ó. Falei, deu quase certinho, mano. Sobraram 8 milhões aí, ó. Vamos ver, ó. Já compramos aí o Neuer, o Van Dijk. Falta então o Koulibaly. O Neymar e o Mbappé. Geral comprado. Bora resgatar aí agora, né, mano? Neymar, Cristiano, Mbappé, Messi, De Jong, Modric, Hakimi, Jordi Alba, Koulibaly, Van Dijk e Neuer. Olha esse time, hein, velho. Valendo 226 milhões. Agora bora pôr essas lendas aí no time e ver como que vai ficar. E, obviamente, né, jogar aí duas partidas com eles na ranqueada pra ver se ele ainda vai dar trabalho. Será, velho? Manuel Neuer, nosso goleirão, né, velho. Fechando o gol. Bugadaço. Tomara que ele esteja bugado até hoje, né, velho. Aqui como primeiro zagueiro, o Van Dijk. Não tem jeito, mas poderia ser qualquer um, mano. Pode ser o Van Dijk, pode ser o Koulibaly. Aí fica a critério de vocês mesmo. Eu prefiro o Van Dijk. O Koulibaly ali também, o monstro. E na lateral direita, o Hakimi Zada, mano. Essa carta aqui, poucos tinham. Na verdade, muitos tinham, mas ela era bem carinha, mano. Era bem carinha. Eu sei que eu demorei um pouquinho pra poder comprar ele, né, ó. Lateral esquerda, mano. Jordi Alba, a lenda, mano. O Jordi Alba é um monstro. Tá passando uma ambulância aqui, velho. Não sei se vocês vão ouvir aí, mas tá passando uma ambulância com uma sirene. Mas não tem problema, né, ó. O Modric Zada vai entrar aqui no nosso meio campo. Ele e o De Jong, né, mano. Formava uma ótima dupla aí, ó. Mesmo eles sendo fracos, fracos entre aspas, né, mano. Mas formava aí uma boa dupla, beleza. De Jong Zada aqui pra fechar. No meio campo, mano, o Neymar. Não vai ter jeito. A cartinha absurda. Esse Ney aqui também era caro, hein, velho. Esse Ney aqui também era caro, hein. Beleza? Meio de campo aí fechado. Agora vamos pra PD. A gente vai improvisar aí a cartinha do Messi, como eu disse pra vocês. Parte um pouquinho de impulso ali, mas não tem problema, tá? É só um time temático. Não tem problema nenhum. Porque o Mbappé, mano, a melhor carta pra mim do evento foi esse Mbappé aqui, mano. Tem o CR7 106. Mas pra mim, a melhor foi o Mbappé. Depois do Pelé, né, mano. Mas o Pelé não vale nesse vídeo aqui. Então, a melhor pra mim já é o Mbappé. Eu adianto pra vocês. Mas por último aí, mas não menos importante, a cartinha do CR7, mano. Essa lenda aí, olha só esse time, velho. Olha só esse time. Que time massa, ó. Ficamos com 117 de Ger. Nair no gol. Jordi Alba. Van Dijk. Koulibaly. Hakimi. Modric. Neymar Jr. De Jong. Mbappé. Cristiano Ronaldo. E Messi, mano. Esse aqui é o time dos sonhos. Estrelas da Copa do Mundo, mano. Deixa nos comentários o que você achou, ok? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, mano. Assim eu sei que vocês estão gostando e trago mais vídeos como esse. Peçam nos comentários qual o próximo time temático vocês querem ver aqui no canal. Agora eu vou estar espelhando o meu celular. Vamos jogar duas partidas com esse time. E vamos ver se a gente ganha ou perde aí pra alguém. Vamos enfrentar aí, ó. O Randall Espanhol. Essa lenda, né, velho? Bora pra cima dele aí, né? Ele tá na Internacional 1. E bora que bora. Tamo de vermelho. Eu tô com o logo aqui da Dinamarca, mano. Só pra dar uma diferenciada mesmo, ó. Ele que vem aí de rival do Salah e Trezegui. Tá embaçado. Tá embaçado. Mas a gente tem aí, ó. Mbappé, CR7, Messi, Neymar, Modric. Tudo pra resolver tudo que eu mais queria, né, mano? Então, 3, 2, 1. Bola em jogo! Trezegui já dá saída. CR7 quase, quase já rouba a bola ali, né, mano? Vamos jogar na calma. Olha só, Modric já recupera a bola aí. Recupera não que a gente tá dando o primeiro toque, né? Bora lá, ó. Vamos dar aquele totó linda bola pra esse Mbappé. Eu quero fazer gol, mano. Pra vocês verem a comemoração do Mbappé como era insana. Eu tenho que fazer gol com esse Mbappé pra vocês verem a comemoração dele, mano. Era muito legal. Você que começou a jogar há pouco tempo, não chegou a ver aí essa comemoração aí dessa lenda, né, velho? Então, você vai ver nesse vídeo aí, caso ele faça gol. Mas quem vê é o adversário. Quase, quase sai o primeiro, hein, mano? Se vai no gol ali, não sei não se o Neuer pega. É um goleiraço e tudo aí, mas tem hora que ele não pega. Tem chute que ele não consegue. Olha só, Salah Neuer! Quando o goleiro começa a defender muito e mandar pra escanteio, já sabe, né? O gol sai. Quando manda muito pro escanteio, o gol sai. Bola na área. Será que agora vai sair de boa pra gente? Aí, ó. Bola. Nossa, aí vamos tentar mais uma jogadinha ali no Mbappé, mano. Depois a gente joga pela outra ponta. Jordi Alba. Mbappé. Ele já vem ali com dois, mano. Vamos ver a melhor forma aí pra gente estar escapando dessa marcação dele, hein, ó. Lebruini aqui na marcação. CR7. Bola pro Neymar. Neymar. O Rudigão veio, já ficou. Neymar. O Rudiger vem e recupera. Mas o juiz da falta aí pra gente. O juiz da falta aqui. Então vai cobrar ali, ó. Com o Mbappé. Olha só, Mbappé. Vamos ver. Devolveu. É no Neymar. Neymar. Olha só. Vai bater de longe. Neymar. Neymar. A linda. E tome ele assim no nosso camisa 11. O Mbappé batendo palmas. Quem diria, hein. Quem diria, ó. Troca de passe entre o Neymar e o Mbappé, mano. Bateu da entrada da área e tá lá. Não teve chances o goleiro. 1x0. Adversário da saída. Agora eu jogo no equilibrado, né. Dá aquela seguradinha também. Não preciso ficar afobando. Vamos tentar umas jogadas aqui agora com o Messi. Já que deu bom ali pelo Mbappé com o Neymar. Então, vamos lá, hein, ó. O adversário já entrega a bola aí pra gente. Mano, Van Dijk tá ali, ó. Na contenção. Messi. Vamos lá. Messi. Deu o passo ali pro CR7. Mano, CR7 protege. Olha só. Tenta achar espaço ali pelo meio. Luka Modric. CR7. Não, era o De Jong. CR7. Deu ali no Messi. Messi, mano. Girou os flinhos. Olha só o Robertson na marcação. É o Messi. É quem pega. Messi. Bateu bonito. Defesaça do Vitor Baia. Olha, olha. É o que estão botando o goleiro do adversário pra trabalhar. Mas é bola na área. É pro CR7. Quase, quase ele cabeceia. Se ele cabeceia ali, é perigo, hein. Se ele cabeceia ali, é perigo. Mas o adversário é quem vem no contra-ataque. Olha só, mano. Quem vem, mano. É o Salah. Entrega a bola ali pra gente. Olha só. O adversário tá afobado. Lina bola do Modric pro Mbappé. Mas o Mbappé não consegue. O adversário recupera ali com o Desaely. O Luiz vai acabar, mano. Pode acabar. Quando apita o árbitro final do primeiro tempo. O Kittão vai com a vitória, hein, mano. Vai e volta. O primeiro tempo acaba rapidinho. Já tá de volta aí. Tamo junto, meus queridos. Olha só. Cristiano, dá a saída. De Jong. Vamos lá. Messi. Vamos jogar um pouquinho aqui pelo lado dele, mano. Depois a gente volta ali pro Mbappé. Vamos voltar agora, inclusive, ó. Nuka Modric. Inverteu ali pro Mbappé. Kondê na marcação. Olha só. Mbappé passou. O Kondê consegue. Roubar a bola. E agora o adversário vem pro contra-ataque, mano. Vamos pôr no defensivo aqui. Porque eu não quero tomar esse gol. Eu não quero. Já, já meu time cansa. Aí é F. Aí é F. Van Dijk. Tava bem. Essa carta do Van Dijk. Eu tô falando pra vocês que eu bugar até hoje, mano. Linda bola pro Mbappé. Vai dominar. Dominou. Deu no CR7. O pai. Dominou ali também. Mbappé, mano. Foi falta ali no CR7. Mas o juiz deu vantagem. Olha só. Mbappé bugou ali a fita. E o juiz dá escanteio. O juiz dá escanteio. Mano, eu vou deixar no defensivo. Vou mandar na área. E vamos ver o que acontece. Olha só. O Van Dijk tá lá. O Van Dijk tá lá. De Jong pega bem de longe. Olha só, De Jong. Que que é isso? Que que é isso? Nossa senhora. E quem ganha o contra-ataque agora é o adversário. Vamos correr, velho. Vamos correr. Parkes de Sung. Não. Vamos lá. Sai, goleirão. Sai bem, goleirão. Sai bem, goleirão. Que que é isso? Na trave. Tira o Dey. Tira o Dey. Boa, minha zaca. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Hum, velho. Quase, quase. A gente tomou um empate. Foi por pouco. Foi por pouco. Vamos lá agora, mano. Hakimi. Vamos tentar uma ligação direta aqui no Messi. Deu certo. Messi. Deu ali no De Jong. De Jong. Modric. Modric. Deu no Emba. Emba vai ter que voltar ali um pouquinho, mano. Jordi Alba, pessoal. Tá na marcação. Tá em cima. E o Kittão tem que tocar essa bola. Neymar. Deu no Mbappé, mano. Mbappé. Mas o Van Dijk do adversário tava muito bem ali. E vamos ver agora, hein. Bola pra ele. 79 minutos. Agora é só segurar. Agora é só segurar. O Kittão não comprou reserva. Deveria ter colocado reserva nesse time. Olha só. O adversário vai cobrar ali o lateral. Entrega a paçoca. Não. Ele consegue. Ele consegue. De Jong. Rouba a bola. Olha só. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Vamos lá, Cristiano. Vamos lá, Cristiano. O Messi tá passando ali, mas o Cristiano Ronaldo não consegue. Ele perde no corpo pro Van Dijk. Olha o Neymar dividindo ali uma bola. Mbappé. Deu ali no Neymar. Neymar. Deu no Messi. Messi. Lida finta no Messi. Vamos ver, Messi. Se vai conseguir fazer alguma coisa. Não consegue. O Mbappé ainda devolve ali pra ele. Messi, Messi, Messi. Isso, meu querido. E o juiz dá escanteio. Não, ele deu pênalti, mano. E se ele deu pênalti, tá lá. Comemorei antes mesmo que eu já sabia que ia entrar. A lenda mete um gol no finalzinho pra garantir e sacramentar a vitória. Eu nem entendi como que rolou esse pênalti. Eu só sei que foi. E se foi, o CR7 guarda. Não tem jeito. O juiz já pode acabar o jogo, mano. E quando apita o mesmo aí, final de jogo. Bora pra segunda partida. A primeira deu bom, hein. O adversário não gostou muito, mas a primeira deu bom. E agora bora pra segunda. Vamos enfrentar agora o Cauê LK. Mais um jogo fora de casa, mano. Ele que vem aí com o Rivaldo, Close e Lucas Vasquez. Esse time também tá muito perigoso. Mas o nosso time lendário tá muito perigoso também. E a gente vai pra cima com certeza de ofensivo até a gente fazer o primeiro gol, hein. Bola em jogo. O Rivaldo deu ali no Gavi. Ele já vai tentar tocar a bola rápido, né, mano. A gente não pode cair na troca de passe. Se a gente cair, a gente toma gol. Então a gente não pode cair. Frimpong. O CR7 quase, quase rouba a bola, velho. Olha só. Quem vem? É o Lucas Vasquez ali. Eu acho que é ele. Mas eu não sei direito. É ele sim. Vamos lá. Lucas Vasquez. Bateu de longe. Dependeu no Royer. Ele já sabe que o nosso time é mais troca. Ele vai aproveitar do que der. Bola na área agora. Tira daí, Hakimi. Linda atirada agora. CR7 recebe. Fica com ela. Lucas Vasquez na marcação, mano. CR7 vai ganhar. Você tem que ganhar, CR7. Não consegue ganhar. E agora quem vem pra contra-ataque o adversário? Luca Modric na marcação ali do Fofana. Linda roubada. Vai, Neymar. Fica com ela. Não consegue. Agora sim. O Quitão joga pra trás ali sem querer. Era pra ser um contra-ataque quando o juiz dá mais um escanteio. Mas na verdade a culpa não foi do juiz. Foi o adversário que quis assim. Ele chutou de longe. Olha só, galera. Tira daí. Tira daí. Tira daí, Messi. Linda a bola agora pro Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Tenta aquele lançamentinho safado, mano. Será que ele pega? Quase, quase pega. E é bom que a gente já tira a bola dali, velho. Tava um bololô do caramba. Quase, quase, mano. A gente teve que contar um pouquinho com a sorte ali pra não tomar o gol, hein. Pra não tomar o gol. Frank De Jong que consegue roubar a bola. Luca Modric. Agora sim. Mbappé. O passe era pra ele, mas foi cortado. Neymar agora volta pra marcar um pouquinho, mano. Gavi tocou ali no Fofana. Neymar consegue ali roubar a bola. Olha só. Van Dijk entrega a paçoca. Mas o Jordi Alba tava ali pra consertar. Mbappé. Vamos lá. Aquela voltadinha pra trás. O adversário tá marcando bem. Cristiano Ronaldo, mano. Muita pressão. É muita pressão, mano. O que é isso? O Kitão não consegue ficar com a bola. Frank De Jong. É isso aí, ó. Consegue agora. Vamos ver. Mbappé recebe. Linda bola. Linda bola pra Mbappé. Defendeu, velho. Defendeu. E o Kitão tem a cobrança de escanteio agora, mano. É um dia da caça do caçador. Vamos lá. Colibali de cabeça. Mas não consegue. O Hakimi dá um carrinho ali, mano. Muito precipitado. O adversário vem pro contra-ataque agora, mano. Jordi Alba. É ele na marcação. É ele na marcação. Close. Linda. Deixou o Jordi Alba ali. Que que é isso? O adversário abre o placar no finalzinho do primeiro tempo. Numa bela jogada. Eu achei que ele ia cortar pra direita. Ele cortou, foi pra esquerda. Se deu bem, meteu, ligou no contra-ataque, mano. O juiz vai apitar o final do primeiro tempo. Não vai dar tempo de mais nada, né? E é isso, mano. Vamos voltar mais atento aí pra esse segundo tempo. E vamos ver o que a gente consegue, né? Tomara que a virada venha. Se não vir, fazer o quê, né? Acontece aí também. A bola começa com a gente. Bola em jogo. E bola tocar essa bola aqui, né? Vai ter que ser no toque de bola. Olha só. Mbappé já recebe. Deixa pra trás ali o Frimpong. Mbappé, mano. O Frimpong tá correndo ali atrás dele. Vamos. CR7. CR7. Linda. CR7. Tocou pra trás. Mas não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. O adversário tá um pouco afobado. Tô vendo, mano. CR7. Deu ali. Mbappé bateu. Lindo, 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 lindo. E tá lá a comemoração insana do Mbappé. Não, lindo. Gol, uma linda jogada trabalhada no talento. Mbappé já deixa o dele, mano. E o Kitton agora vai em busca da virada, mano. Quem empata quer virar. Vocês sabem disso. E eu também quero. Eu não sou diferente. Lionel Messi ali na marcação, mano. Neymar Junior agora na marcação. Vamos ver. Quem tá marcando agora é o CR7, mano. Agora o adversário vem pro ataque. Luka Modric, mano. Vamos roubar essa bola aqui, então. Vamos roubar essa bola. Olha só, mano. Kulibaly. Nossa Senhora de pesaça do Neuer. Um mito. Um mito do nosso joguinho. E agora o descanteio vem pra área. Vamos lá, tira daí, Van Dijk. Tirou dali o Van Dijk, mano. Tira dali, meus zagueiros. Linda. Tirada pra frente ali, mano. Não pode deixar agora, velho. O adversário chegar. Não pode. Vamos marcar em cima ali também, mano. Que que é isso? Linda roubada de bola, mas ainda sobra no pé do adversário que bate. E aí não teve jeito pro Neuer. E aí não teve jeito pro Neuer. Uma paulada de fora da área, velho. Se fosse o Kurt Wilde também não pegava. Tá lá. 2x1 pro adversário, mas ainda tem jogo. Ainda tem jogo. O Quitão vai em busca do empate. O Quitão vai em busca da virada se ele empatar. Olha só. Jordi Alba. Tá muito difícil pra gente ganhar ali no corpo, mano. Quem vem é o adversário agora. Que que é isso, Lucas Vazquez? Vai tentar ali o drible, mano. O Van Dijk tá na marcação. Deu o bote seco. Olha só. Kulibaly. Tira o Van Dijk. Dá um soquinho pra frente. Agora sim, mano. Contra-ataque pro Quitão. Luka Modric comandando esse ataque. Olha só. O Van Dijk dele passou aqui pra esse pitadaço. Olha lá. Lionel Messi. Lionel Messi. Olha o Messi. Olha o Messi. Olha o Messi. Defendeu, mano. Defendeu o goleiro Van Dersaar. E agora... Eu acho que é o Van Dersaar, né? E agora é cruzamento da área pro Cristiano. Pro Cristiano. Linda a cabeçada. Mas não consegue fazer o gol. E o Quitão vai perder no jogo. Olha só, mano. Contra-ataque pro adversário. Hakimi. Olha lá. Ah, não. Ah, não. Agora eu tomo. Agora eu tomo o terceiro. Que que é isso? Bateu colocado. E aí não teve jeito. Ele deixa o like dele ali, mas não teve jeito. Mais um gol pra matar, né, velho? Pra matar, pra acabar com as esperanças do Quitão. As 87. Vamos tentar fazer mais um golzinho de honra, né? Se a gente conseguir fazer um de honra aqui, seria perfeito. Já não dá mais pra ganhar. O juiz dá um minuto. Vamos lá. CR7. Lindo. Dribble ali. Que que é isso? Vai sobrar ali no Modric? Vai sobrar? Não sobrou, velho. E vai apitar o árbitro. Quando apita o mesmo, final de jogo. 3x1 pro adversário. Mas não deixou de ser um jogão, né, mano? Não deixou de ser um jogão. Gostou desse vídeo? Considere deixar o like, se inscrever no canal. Aqui tem vídeos todos os dias, tá bom? Deixa aí nos comentários, pessoal. Qual o próximo time temático que vocês querem ver aqui no canal, mano? Quer times temáticos de eventos, igual esse, mano. Fiz dois times do evento da Copa do Mundo. Estão me pedindo do evento da Champions League. Quer algum time temático? Qualquer time, mano. Eu tenho bastante coins aí na minha conta principal. Então pode pedir nos comentários que eu vou estar trazendo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mano. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.